E se foi um serviço? E se não conseguirem libertar a pátria? Pelo menos ter lançado a semência da liberdade, nada há uma frente negra. Você quer que então a pátria é minha e o teu filho? Mas justamente por amar aqui a ele, eu quero dar tudo à minha pátria. Até a própria vida. Considera a sua condição, considera a minha. Pioremos nós. Nada, que direitos temos nós? Nenhum. Quero que nosso filho não tenha direitos e liberdade como nós? Eu quero que ela seja brasileira. Quero que seja brasileiro. Quero que meu filho seja brasileiro. Quero que o brasileiro, bem brasileiro, seja todo o seu povo. Está aberta aos ministros do Tribunal da Alçada, para ouvir o governo da Alçada, e os senhores da Constituição das Minas Gerais. São os autos do processo. É o Alcés. José Flaquinho da Silva Xavier, por Alcunho Quiradense. Sou o senhor. Quem Deus? Quem Deus? Canteu no Espínio da Cusquidosa. A Proclamação da Indopendência. Deiante de Cristão da República. E o povo, nós riqueimos, brasileiros, claramente, nos traçamos. E esse, se gravado pelas ruas, posso abraço pregão, até a volta, E que a íntul da morte natural? A liberdade, a liberdade já vai embora, já vai embora.